Olha que festa maravilhosa, eu curti a noite inteira com meus amigos David Brasil, ao som de Jesus Luz, que show maravilhoso. Agora vamos chamar as Mulheres que Contam. É com você produção. Olá Rodrigo Oliver e todos os telespectadores. Estamos aqui no Rio de Janeiro com o Instituto Mulheres que Contam. E com muita propriedade no assunto, nós iremos conversar sobre a importância da criação de espaços de desenvolvimento de liderança feminina. E esperamos que esse assunto inspire outras mulheres. E aí Patrícia, já parou para pensar na porcentagem de mulheres que existem em cargos de liderança? Fala um pouco sobre esses dados. Então Alexandra, baseando nas últimas pesquisas do IBGE, o crescimento das mulheres em cargos de liderança vinha ocorrendo em média de 5% ao ano. Em 2021, devido à pandemia, houve uma queda de 1%. Mas hoje, apesar de sermos 52% da população brasileira, representamos apenas 38% da totalidade, ocupando cargos mais altos. Esses dados mostram que mulheres ocupam menos espaço no mercado de trabalho. E aí Carol, quais os motivos? Então Patrícia, posso dizer que parte do resultado é justificado porque começamos a buscar esse espaço quase 40 anos após o start dos homens. Além disso, as mulheres ainda enfrentam uma cultura organizacional muito machista. Um outro motivo é a própria maternidade, a dupla jornada, porque trabalho doméstico é visto pela grande maioria como uma função feminina. Outro motivo relevante é a diferença salarial. A mulher precisa analisar se vale a pena deixar os seus lares, assumindo todos os custos que surgirão para que a logística da casa funcione. Como, por exemplo, contratação de um auxiliar para cuidar dos seus filhos, a rotina de transporte escolar, o salário precisa ser superior e compensar o custo que será acrescentado do seu financeiro. A mulher tem características próprias, atributos humanos e especiais que contribuem para a organização. Marcele, fala um pouco sobre essas características. Eu posso destacar algumas características que realmente fazem a diferença. O fato das mulheres serem mais harmônicas, conseguem ver o todo, equilibrar, raciocinar e pensar pela intuição. Isso faz com que elas sejam mais efetivas ao motivar, engajar e desenvolver seus colaboradores. As mulheres assimilam mais detalhes e com mais rapidez, ajudando a tomada de decisão. Outro ponto muito forte é que as mulheres são muito determinadas. Baseado em estudos, elas se qualificam mais que os homens para conseguir ocupar os mesmos cargos. A empatia é outro ponto forte. A mulher é mais sensível e com isso consegue manter o ambiente organizacional harmônico. É isso, Carol. Essas são algumas habilidades de destaque. E aí, Patrícia, a pergunta que não quer calar. Como promover a participação feminina em cargos de liderança dentro de uma empresa? Então, Marcele, criar ações e estratégias com projetos para que as mulheres retornem ao mercado de trabalho. E com isso eu posso te dar alguns exemplos. Apoios extras para cuidar dos seus filhos, horários flexíveis, além de acesso a recursos de cuidado com a saúde mental como atendimento psicológico gratuito. Criar uma cultura alinhada por meios de programa, de mentoria, com esses incentivos. Então, é de criar uma cultura organizacional onde as mulheres se sintam incluídas nesse processo. E se tornem protagonistas dessa transformação. Obrigado, meninas, pela participação aqui na Rede TV do Espírito Santo. Segue a nossa rede social, arroba mulheres que contam. E não podemos deixar de finalizar com o nosso lema. Contou com uma? Contou com todas! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON 해